Ainda tem as flores que me deu E aquela nota que você escreveu As irmãos pra sempre Eu as mantenho como provas E uma graveta sobre o espelho Repetido de promessas rasas Eu não sei o porquê Continuo deixando Você mentir para mim Mesmo certinho tu parece que não vai conseguir Pensei que vou ser o herói E salvaria o dia Mas seu vilão Se as mentiras me machucam Eu estou afundando E você me viu afogando Em um rio de lágrimas Abaixo d'água Sob a água Achei vozes pra falar Que um rio de lágrimas Lavou minha alma Vai em frente e me deseje bem Vou chorar te desejando bem Vou voar antes de falhar E pra longe velejar Eu não quero você aqui O amor afunda A esperança boia Em um rio de lágrimas Em um rio de lágrimas Percebo seu cheiro em cada vento E o amor que tínhamos ainda me lembro E eu não posso fingir Que não sinto falta Mas a dor é necessária Não vou seguir em frente pra nadar Perdida na maré Não consigo me manter em pé Tem um oceano em meu olho E percebo que às vezes O amor te traz flores Mas te traz caixões E logo a mente e depois Acaba falecendo Eu estou afundando Eu estou afundando E você me viu afogando Em um rio de lágrimas Abaixo d'água Subi a água Achei vozes pra dizer Que um rio de lágrimas Lavou minha alma Vai em frente e me deseje bem Vou chorar te desejando bem Vou voar antes de falhar E pra longe velejar E eu não quero você aqui O amor afunda A esperança boia Em um rio de lágrimas Em um rio de lágrimas Me enxame no rio Be myself a bridge I'm over this, yeah Não posso deixar as memórias Matarem a mim Fico feliz Por ver tudo o que é Mas acredito que você é Tudo pra mim Mas eu não quero mais você Estou afundando E você me viu afogando Em um rio de lágrimas Em um rio de lágrimas Abaixo d'água E subi a água Achei vozes pra dizer Que um rio de lágrimas Lavou minha alma Vai em frente e me deseje bem Vou chorar te desejando bem Vou voar antes de falhar E pra longe velejar E eu não quero você aqui O amor afunda A esperança boia Em um rio de lágrimas 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 Ger friction D вы se وأ arreglar Det stem é só Eu não quero mais pra lágrimas Não quero mais se preocupe Porque você pode aproveita Eu tenho você Eu tenho você